Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a nossa caixa de músicas hiperlindas para a gente sortear mais uma ficha. Vamos lá? Vou fechar o... Sortear... Olha, é uma baleia! Baleia! A música da baleia é assim... A baleia, a baleia é amiga da sereia Ela faz tibum Ela faz tibum Chuá, chuá Chuá, chuá Vamos de novo? A baleia, a baleia é amiga da sereia Ela faz tibum Ela faz tibum Chuá, chuá Chuá, chuá Muito bem! Agora a gente sabe que a baleia, ela vive na água Ela vive nos oceanos Quais outros animais que também vivem na água? Vamos pensar? Ah, eu lembrei Tem tubarão O tubarão também vive no oceano Tu-ba-rão Olha lá Tu-ba-rão Tem outro animal que vive no mar Que é o peixe O peixe também é um animal aquático que vive no mar O animal marinho Tem outro que também começa com a letra B Que é o polvo O polvo também é um animal marinho Polvo Água viva Água viva também vive no mar É um animal marinho É um animal marinho Água viva Então olha só Encontramos já quatro nomes de animais marinhos assim como a baleia Então olha lá O tubarão O peixe O polvo E a água viva Então essa foi a nossa atividade de hoje Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau